Fala galera, beleza? Dando continuação, então, às nossas aulas do curso de arquitetura. Na aula de hoje, a gente vai fazer um pequeno refactor, então, e vamos adicionar mais uma camada no nosso data layer, ok? Então, se a gente olhar o nosso getCarros por cor, a gente está retornando aqui um JSON direto. Porém, não é atribuição do repositório fazer isso. O repositório, qual é a função dele? Muito importante. Ele tem que saber buscar um dado. Aonde ele vai buscar, não é responsabilidade. Então, eu posso trazer esse dado do Firebase, de uma API, de um banco de dados local, do Shared Preference, não importa. Isso o repositório não sabe. Quem sabe, quem busca o dado, é uma camada que a gente vai chamar de data source. Então, eu tenho N data sources, cada data source para um determinado cenário. Então, eu tenho o data source que busca do Firebase, o data source que busca no cache, o data source que busca no banco local. Então, é isso que o data source faz. O nosso repositório, a função dele é fazer o from map, por exemplo, o from JSON e trafegar para o nosso data source, ok? Então, é isso que ele faz. Ele busca o dado, não importa de onde, ele não quer saber de onde ele está buscando e devolve esse dado para frente. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou criar aqui o nosso final. Primeira coisa, vamos criar o nosso contrato. Então, dentro de data, data, sources. Então, eu tenho os nossos data sources. Qual o primeiro? Eu vou criar um data source, que vai ser... Vou criar o nosso contrato de data source primeiro. Vai ser, então, o get carros por cor data source.dart. Como que o nosso data source vai buscar? Como é o contrato dele, David? Então, o class get carros por cor data source. O nosso data source, então, ele retorna um carro de TO, não tem importância. E como ele retorna? Através do que é label, ele recebe aqui uma string, que é a cor. Essa, lembrando, é o nosso contrato. Então, é abstract. Perfeito. E a gente vai fazer uma implementação desse nosso data source. Eu, David, gosto de sempre separar os meus data sources por um folder. Acho que faz mais sentido. Então, eu posso ter aqui o local, posso ter o remote, e posso ter também um Firebase, por exemplo. Então, todos eles podem ser implementações para o meu contrato de data source. Vamos fazer isso, então? Aqui, já o nosso repositório, já posso fazer a injeção, final, get carros data source, get carros data source. Inverto o controle. Perfeito. E eu vou criar o primeiro, o local. Então, no local, eu tenho o get carros por local data source imp.dart. Eu sei que ficou um nome muito grande, mas lembrando de novo, nossa arquitetura tem que ser legível, gritante. Ok? E o que é um código, uma arquitetura gritante, David? É assim que, qualquer usuário bateu o olho, a arquitetura gritou o que ela faz. Beleza? É por isso que a gente utiliza esse tipo de nomenclatura. Então, eu tenho aqui a class get carros por cor local data source imp. Ela implementa o nosso data source. Ok. O nosso data source, então, aqui eu poderia ter um banco local, eu poderia ter o shared preference. Eu vou deixar em memória, ok? Então, eu vou ter aqui um final, json. Esse json vai ser aquele que a gente tinha dentro do repositório. Vou remover esse cara daqui. Ok. E quando vier, então, esse vai ser o json vermelho. E eu vou criar um outro json, que vai ser o n, qualquer coisa. Então, o vermelho tem quatro portas. Vamos pegar aqui do nosso teste. Opa, não, esse. Acho que está na nossa camada de domínio. Lembra que a gente tinha mocado esses dois caras? A gente vai colocar um json desses dois caras. Então, eu vou copiar isso aqui só para facilitar para a gente. Então, a, b, c, 4 e 5 mil. O segundo, q, w, e, duas portas e 2 mil. Ok? Então, esses são os nossos jsons. Vou pegar a lógica, essa mesma lógica que ele tinha aqui dentro. E eu vou retornar esses caras. Então, posso fazer isso aqui já. Adiciono a lógica. Verifico se a cor é vermelha. Se for, eu posso já retornar o carro dto from map json vermelho. Se não, eu retorno o carro dto json n. Qualquer coisa. E beleza. Nosso repositório, nosso local data source está implementado. Então, eu venho aqui para dentro. Posso retornar agora direto esse nosso data source. Por enquanto, o nosso repositório não está fazendo nada. Mas ele poderia ter alguma outra responsabilidade. Fazer alguma verificação. Se o dado veio ou não veio. Devolveu alguma exceção. Caso uma tratativa de dado não seja válida. Ok? Mas, por enquanto, é isto. Agora, a gente quer testar. Garantir que tudo isso aqui está funcionando como deveria. Se a gente olhar, o nosso código quebrou dentro do data source. Porque ele está falando que ele não tem uma implementação. Então, eu vou criar aqui o nosso get carros data source. Então, o nosso data source. E ele vai receber a implementação do local get carros local data source imp. Posso passar a instância de data source aqui para dentro. E, ó. Meu código volta a funcionar perfeitamente. O que a gente vai fazer agora, então? Aqui no nosso get. A gente vai remover esse cara que ainda estava aqui, mas não precisa. Mas, tá. Removo. Faço a implementação, o import do cara que já existe. E eu vou jogar aqui para dentro o nosso data source que a gente já criou também. Faço o import dele. Vamos ver se está tudo funcionando. Opa. Falta jogar aqui para dentro também. E aqui também. Faltou uma vírgula. Vou rodar agora todos os nossos testes. Vamos garantir que nada parou de funcionar. Se a gente lembrar, ainda está faltando teste na nossa aplicação. Depois a gente volta e adiciona mais. Porém, a gente já tem aqui a noção da importância de ter testes. Fiz várias refatorações. Fui adicionando novas camadas. E o nosso código não parou de funcionar. Está tudo funcionando. Ok? Então, se a gente voltar e olhar agora o nosso domínio. O nosso domínio. Nossos use cases. Eles não têm nada referente ao repositório. Ele não sabe qual é o repositório que está devolvendo. E a gente sabe que a gente já implementou. Que no momento eu estou devolvendo em um repositório local. Porém, eu poderia fazer essa implementação para o Firebase. Para um repositório remoto chamando uma API. Ok? Então, para essa aula era isso. Espero que vocês tenham pegado esse conceito de Data Source. Valeu. Até a próxima. É nóis, galera. Abraço. Abraço.